Oi gente, tô aqui na Renner e vim ver alguns precinhos de algumas coisas pra tá comprando e eu vou mostrar tudo pra vocês, então fique aí, deixa muito like, se inscreve no canal, vai ter mais videozinhos assim, pagando aqui as contas e não dá fácil. E agora eu vou ver maquiagem, será que tá baritinho? Será que vale a pena? Gente, olha o preço do pincel, R$ 49,99. Olha que coisa linda, R$ 39,90. Essa é uma palhetinha, R$ 49,90. Tá muito barato e olha que linda. Junto com o pincel, R$ 39,90, gente. Vale a pena, hein? Três pincéis e duas esponjinhas, R$ 59,90. Ah, esse daqui, ó. R$ 39,90. Três pincéis e mais o limpador. Que limpa os pincéis, sabe? R$ 39,90, que lindo! Oi moça, o que tu tem de base pele negra? Tem uma que é boa, sim. Tem da Boca Rosa, do meu tom, será? Não tem provador? Tem. Mas não tá me gravando, né? Não. Só tomou. E esse daqui, ó. E esse daqui é Fit Me, da Maybelline. É a mesma linha da Lodeala. Acho que essa daí é legal. Essa linha da... Essa é bem meu tom, assim. Essa linha da Maybelline, ela tem 12 tons. E aí, 12 tons de pele brasileira. Então, desde a mais clara, tem a mais bolinha, mais negra, né? Sim. E qual o valor dela, hein? Eu te peço. Ela tá tudo aí, ela é fininha, assim, mas ela é ótima. Nem parece que tem de base. Ela pensa bem os pós, ela é oifrita, deixa ela bem sequinha, sabe? Ela é perfeita, essa parece boa, amor. Ai, que bom! Eu não sabia, não conhecia nossa base. E ela tá me crescendo bem bom, tá? R$ 39,90. Ela baixou, sim, amor. Tá show. Tá bom. Tem da minha, do meu tom? Não. Acho que um pouquinho mais, assim. É essa, né? Achei meu tom, gente. Da Fit Me. Fit Me. A mais propaganda dessa Maybelline, que ela tem 12 tons diferentes de tonalidades pra pele brasileira. tentar misturar. E, gente, tem 12 tons de cores diferentes pra pele negra. É muito importante. Essa marca, hein? Não conhecia. Esse é o número 300 e eu já tô garantida minha. Olha. Olha que lindo, gente. R$ 69,90. Esse é o corretivo, né? Esse é o contorno. Contorno. Contorno, a paletinha de tampão. Quantos que tá? R$ 59,90. R$ 59,90. E a máscara tá do iluminador e que tá R$ 69,90. Muito lindo. Gente, olha esse iluminador. Que badado. E o preço é mais acessível do que o da boca rosa, hein? Acho que vale a pena. A nossa amiga aqui, colaboradora, tá dando um truquezinho, né, Jéssica? Ó, eu vou tirar o excesso aqui, tá? Olha, gente, eu tô usando truque com água. Que se... Faz assim, tá? Foi esse que eu peguei. Com água pra ver a diferença que dá. É o mesmo iluminador com esse truque e ele pigmenta muito mais. Olha aqui. Com água. Com água. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Olha a diferença. Meu Deus, que lindo. Olha a diferença. Perfeito. Seco e ele umedecido. Muito bom. Ai, já vou garantir o meu, gente. Tá muito barato. R$39,90. Então é esse mesmo, que as comprinhas eram pra ser bem contas hoje, né, Jéssica? Isso mesmo. Dá até como usar no corpo. Sim. Adora brilhar, né, Jéssica? Ai, eu amo. Quanto mais se brilha, melhor, hein? O que mais? Primer bom, tem. Primerzinho. Bom aquilo quer dizer, em conta. Dá, garnier. Garnier e morial, né? Porque tem que puxar, né? Ah, com certeza. Sai do meu lado. Ai, assim, ó. Esse aqui, ele tem o fator 30 de proteção. Ele tem a vitamina C, que ele é bom pra clarear. Às vezes, a manchinha ou tá tom desigual. Então, aí, ele vai canalizando, ele vai uniformizando o tom da pele, tá? Às vezes, tá com uma manchinha, ela tá usando muita máscara e tá... É... Fica escurinho um pouquinho, sabe? Sim. Aí, ele vai ajudar a me dar uma clareadinha. Aí, tem o protetor solar. Ele fecha os poros e prepara a pele pra maquiagem. Então, ele fixa bem a maquiagem também, tá? Pra colizar como se fosse um praia. E esse daqui é o efeito cinderela. Esse daqui, ele tem lifting, então, ele dá uma esticadinha também, ele dá... Seria mais pra pele mais velha? Mais madura. Mais madura. Perfeito. Qual que é o valor? Esse daqui tem o fator 30 de proteção, né? Que ajuda e tem a vitamina C pra ajudar a clarear. E ele é um primer. E esse daqui é o efeito cinderela. Ele é o efeito cinderela, ele deixa bem sequinha a pele. Ele fecha os poros, ele faz o tratamento na pele também. E ele é o fixador de maquiagem. Então, na próxima compra, eu vou trazer ele pra mim. Mas assim, ó, faz um experimento. Aí, eu tenho duas versões, tá? Tem esse de 15ml pra pessoa experimentar primeiro, né? E depois tem ele de 40 gramas. Desculpa. 15 gramas e 40 gramas. Esse daqui é o maiorzinho, mas é o mesmo produto. Ah, vou pegar esse de 15,90. Porque... né? Pra experimentar também, né? Gente, tô amando tudo daqui. Agora eu vou ver a parte do rímel. Tem várias opções também. Ela me indicou isso daqui, que é da Maybelline. Ops, Colossal. É um volumão, eu vou testar em casa. Esse é o lavável, não é a prova da água. Então, é esse que eu vou pegar. 39 reais. Muito baratinho. Já fiz meus comprinhos. Agora eu vou calcular tudo e tomar aqui. Não deu muito caro, né? Eu sei que vai dar, mas vale a pena, gente. Porque é só produto de qualidade. E foca na calculadora, gente. Maravilhoso. Gente, vocês têm que vir aqui, porque você é atendido com o maior carinho do mundo. Ah, querida. Tô andando no shopping bem de boi. Olha isso, gente. Meu Deus. Fábrica de chocolate. Vai sair o que aí, Gé? Um fundi? Isso mesmo. Top, esse negócio aqui no shopping. Qual vai chocolate? Tem meio amargo. Olha o leite. E branco. Qual a tua preferência? Como foi, né? Olha o que foi lá pra cá. Hum? É isso, é isso. Mano com um pouquinho de beijo também. Um pouquinho ao leite. Que delícia. Espetáculo. Aí a gente pesa. E o 17 vai dentro. Depois saboreia. Pode. Hum. Muito bom. Gastou? Hum. Muito bom. Aqui é o Shopping Miller. De Joinville. Pra quem não conhece. Gente, olha que coisa mais linda essas pulseirinhas. Nossa, perfeita. E eu quero uma. Quero todas. Olha. Oi, gente. Cheguei em casa finalmente. Vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Primeiro, esse lip tint incrível da Bruna Tavares. Nossa, é muito bom, gente. Tô usando ele. Nossa, perfeito. É Alice o nome desse lip tint. Talvez tenha outros, eu acho. Então, é Alice o nome desse. Fica assim, ó. Tô assim, um glossinho junto. E ficou show. O rímel da Colorama. Que eu vou testar em outro vídeo. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo de se maquiando com todos os produtinhos que eu comprei lá na Renner. Então, comenta bastante se você quer ver um vídeo de maquiagem com os produtinhos da Renner. O primer de R$15,90, gente. Que tem vitamina C e a mulher lá que trabalha. Indicou super. E eu vou usar com certeza. E mostro se gostei pra vocês. A base da Fit Me. Que tem várias cores, tons de brasileiras. Então, vale muito a pena, né? Eu vou experimentar também no outro vídeo. E esse pincel com vários iluminadores. Que eu já estou louca. Vocês viram no vídeo, né? O quanto que iluminou. Então, já tô louca pra provar e mostrar pra vocês também. Eu sou super feliz com essas comprinhas que eu consegui comprar. Eu achei que tava bem em conta. E é sempre bom experimentar novos produtinhos. Eu sempre comprava na loja do 13. Eu sempre compro na real. Mas eu guardei um dinheirinho pra estar indo lá na Renner comprar esses de mais qualidade. E eu amei super o atendimento. E foram essas comprinhas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.